Ah, Fran, mas você vai mexer de novo na pintura da Kombi? Eu vou. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Fran. E essa aqui é a minha Kombi. Ai, gente, eu não aguento. A gente vê coisas, a gente quer fazer coisas, né, Osvaldo? Opa! E aconteceu aquilo que eu já tinha falado pra vocês, que eu não resisto, que a Kombi, a gente tinha finalizado aquele dia, mas não significava que ia ficar daquele jeito para sempre. Nós vamos mudar o estilo? Não, nós não vamos mudar o estilo. Pelo contrário, nós vamos entrar ainda mais no estilo hat look. Ah, mas por que vocês vão mudar? Por que você vai mexer de novo na Kombi? Nossa, Fran, mas por que você vai fazer isso? Já não tava bom? Já não tava no estilo? Estava! Mas, gente, tudo pode melhorar. E quem mexe com artesanato, quem mexe com trabalhos manuais, tá sempre pensando, tá sempre descobrindo uma técnica nova, tá sempre observando como pode melhorar. E a gente observou que, deixando aquela sobreposição, apenas com tons de marrom e as cores neutras que foram a base, o cinza, né, Osvaldo? O que mais que a gente usou? O dourado? O marrom, né? O que mais? O zarcão, o laranja. A gente reparou que ficou um pouco escuro demais e tava fugindo um pouco da característica hat look que a gente queria. Não que esse não seja hat look, não que os carros que vocês veem por aí mais marrom não sejam hat look. Só não era o estilo definitivo que a gente queria deixar na nossa Kombi. Eu achei maravilhosa, sim. Mas, gente, é um funiquito, é um negócio que vem de dentro, que... A gente não ia conseguir, né, Osvaldo? Sobreviver sem colocar em prática as novas ideias que a gente teve. Então, sem sair desse estilo, entrando ainda mais de cabeça, nós vamos adicionar cores novas agora aqui na lataria e dar uma lixada, né? Como vocês podem ver, nós já fizemos alguns testes aqui, ó. Tem um vermelhão aqui. Que eu acho que ficou muito legal e entrou mais de cabeça nesse estilo. Nós vamos também adicionar o azul. Tem umas pingadas de verde que a gente pôs aqui de novo. E é isso aí. Eu estou ansiosíssima pra ver como é que ela vai ficar. A gente só fez o testezinho mesmo. Agora eu vou fazer junto com vocês. E outra coisa é que a gente comprou um acessório. Nós estávamos andando no ferro velho. Como vocês não usaram, a gente pode passear no ferro velho. Os homens levam as guiabas passear no shopping. Meu marido me leva pra passear no ferro velho, gente. E o pior é que eu prefiro, porque tem cada coisa legal. E agora que a gente está nessa onda de reciclar, de fazer as coisas com as próprias mãos, a gente realmente tem ido muito no ferro velho. E na nossa última visita no ferro velho, achamos um par dessas ferraduras coloniais aqui. Essas ferraduras coloniais... Ferraduras coloniais... Ferradura colonial. Ferradura colonial. Ferradura colonial. Ferradura... Já acabou? Ferradura colonial. Não acabei. Ferradura colonial. Podes continuar? Pode. Continuando, né, gente? Esperamos o showzinho do Oswaldo acabar. Olha, praga suco, eu derrubei tudo A minha fechadura colonial Que na verdade são duas Que a gente achou um par A gente comprou e vai colocar assim Pra fechar a porta da Kombi Eu gostei da ideia A gente já tava pensando em pôr alguma coisa diferente Uma lata, sei lá, não sei Um par, fazer um par, sabe? A gente achou esse par aqui E aí agora eu vou colocar junto com vocês Prontinho, o furo já tá feito Muito simples, muito fácil Agora eu vou fixar os parafusos Agora chegou a hora do spray Adoro um spray, Oswaldo, é um amor, né? Você quer me dar um presente pra me deixar feliz? Vai lá, compra um de cada cor Põe numa caixa e laça em cima, né Oswaldo? Acabou! É verdade, depois do spray, gente Tem a lixadeira que é outro amor da minha vida Mas... Opa, Oswaldo, não se mate Queremos você viva até o final Agora eu vou pegar então um spray azul E vou dar umas jatadas aleatoriamente E por cima dessa jatada de tinta Eu venho com a lixadeira pra dar Sabe aquele acabamento? Então, ele Lembrando, gente Que eu não vou chegar na lata Eu tô usando a lixadeira apenas pra Descascar as camadas de tinta Que eu tô colocando depois Que a gente já colocou naquele outro vídeo Que eu mostrei pra vocês E que eu estou colocando agora, só que colorido Em nenhum momento eu vou chegar até a lata Vou ultrapassar o branco Que tá por baixo de tudo isso Não, a gente nem vai chegar perto dele Agora é a hora da lixadeira E eu vou passando de ladinho, gente Assim, ó Bem tranquilo Sem fazer força E sem lixar por completo Deixando a cor de trás transparecer Entenderam? Sabe quando a pessoa Tá lá Teve que arrumar alguma coisa Na lataria do carro E ficou o fundo aparente? Tá aí É isso que eu quero que pareça In a torn up town Pintura quase finalizada Eu nem prometo mais pra vocês Que eu vou finalizar Que eu vou parar agora Porque isso não vai rolar, né Oswaldo? My friends and I, we've cracked the code We count our dollars Bom galerinha Eu vou ficando por aqui E o Oswaldo vai ficando ali E você vai dando uma dedada aqui no like, né Oswaldo? Dá uma dedada em nós E se inscreve E se inscreve Compartilha com os amigos E venha me encontrar aqui no próximo vídeo Tchau O que que é isso? Olha lá É minha paniquete Oswaldo é minha paniquete Vai rebola Não, de costas O que que é isso? Aê Ai gente Não Voltei Voltei pra contar Acabamos de terminar esse trabalho Oswaldo já tá falando Em fazer outro Ah, não é outro É continuidade, né Tudo tom sobre tom Então no vídeo Dá a impressão que Ficou muito azul e vermelho, né Fran? Isso Desculpa, esqueci o cinto Eu também Boto o cinto Agora Pessoalmente Não tem essa impressão Mas a gente vai olhando Se tiver que fazer outro tom sobre tom A gente faz É Nas fotos, né Ficou muito É Em foto e vídeo Parece que ficou muito azul e vermelho Deve essa impressão Mas olhando no carro De perto não ficou Gostei Ficou bem rete Mas talvez A gente tem que jogar um Um fundo Cinza Por cima Talvez Ouviram? Não acabou Tem mais Tchau